Ciro mostra-se a dormir com o gato e, com uma cobra. Ponto e vírgula Ciro partilhou um vídeo com os fãs onde surge a dormir na companhia do seu gato e de uma cobra. Os fãs não demoraram a reagir à partilha do cantor. Ponto e vírgula Ciro partilhou um vídeo com os fãs no Instagram, onde surge a dormir com o seu gato e uma cobra. Apenas a fazer uma cesta, escreveu na legenda da publicação. Ponto e vírgula Os comentários foram imediatos. Ai Ciro não é por mal dá-me impressão vê-la a andar assim se fosse comigo dava-me um treco, comentou uma fã. Ponto e vírgula Ai Ciro gosto muito de ti mas por amor de Deus essa coisa ai lol, acrescentou outra. Ai que corajoso, lê-se ainda. Ora veja.